Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora é basicamente meter o pau Nesses carinhas aqui Vamos lá Beleza, já largamos aqui Só tem quatro competidores, eu não posso ficar em quarto Opa, Jimmy já foi contornando Por dentro aqui, não conhece a pista E tem que saber como é que eu sei Pra onde eu tenho que ir Não tem nada que me diga onde é que eu tenho que ir Bom, então o caminho deve ser intuitivo, né Ai meu Deus, pra onde? Eu tenho que seguir as zebras, né Vamos lá Continuando Vamos ver se os caras estão muito atrás de mim Mais ou menos Beleza Meu Deus, o controle não virou Que foda Olha o Jimmy fazendo Trazendo por dentro aí Olha só Já fizemos a primeira volta como é Esse aqui, era aqui Ah, acertei, acertei Acertei Mais uma vez a gente trouxe por dentro aqui Quase que a gente perdeu O problema é que a gente vai ter que decorar esse movimento aí Naquele local exato Senão a gente vai acabar perdendo essa porra dessa corrida Bom, tamo de boa aqui Eu nunca tinha feito isso Nunca tinha feito corridas Pra quem não sabe Ah, você já fez tudo que você fez no jogo? Não, também nunca fiz a maioria do jogo Eu joguei 20% do jogo antes de ter começado essa série E foi realmente muito bacana A série já tá aí com 30 episódios E porra Cada dia melhor Cada dia mais fantástico E conseguindo mais adeptos, né Foda pra caramba Olha só Rapaz, eu já botei a última volta aqui Os caras já estão na minha poeira aqui Não vão nem ver, velho Será quantas corridas são Ao todo? Ninguém sabe, né Poxa Já pegando aqui Isso aqui é só uma prévia Do que será o kart Com a gente, velho Gente renderizando ali Mas Eu vou fazer uma corrida Por episódio agora Até que eu consiga pegar o kart Ou então Deu uma agilizada em off também Às vezes eu faço as coisas em off Porque pode ser chato pra vocês Coloca aí nos comentários Quero ver todas as corridas, Nose Ou não, Nose Pode fazer as corridas em off E só pegar o kart mesmo E tá lá Ganhamos Ainda ganhamos 20 dólares Maravilha Nossa, nosso dinheiro já passou De mil dólares aí Há algum tempo, velho Bom Eu não vou conseguir pegar o kart agora, né É isso aí Então Vamos lá pro colégio Porque é lá Que tem Algumas missões Mas primeiro Tem um cara aqui pedindo ajuda É uma velhinha Coloque as flores Na tumba do marido É meio sinistro isso, né Mas tudo bem Eu vou coletar a flor Que bosta Eu devia estar com minha lambretinha aqui Foi mal Tá, cadê Como é que coleta a flor aqui Eu tô procurando flores Ah, que maravilha Coleta a flor Coleta Beleza Era só Era só uma então, né Eu já coletei mais de uma Vou ver aqui Isso não vai dar certo Eu devia estar aqui com a bicicleta Ou com a lambreta Realmente Mas eu quis ser espertinho demais Que depois da corrida de kart Eu não ia conseguir, né Pegar a lambreta Que eu ia parar em outro lugar Então Eu não quis deixar minha lambreta No meio da rua Só isso Então a gente vai correndo Sem problema nenhum aqui E essas missões A gente dá dinheiro, cara Deixa eu ver aqui Cemitério Vamos lá botar no túmulo do rapaz Olha só, véi 15 dólares Bom Dinheiro não é nosso problema Ultimamente, né Será que tem saída por aqui? Opa, pelo menos aqui Eu vi o elástico Esse é o elástico Ah não, são cartas Do GG Bom, então Eu vou dar um breve Um breve corte E quando eu chegar no colégio Eu volto com vocês Tá aí, galera Voltamos de busão Estamos aqui E vamos ver se a gente pega alguma Era bom não pegar na hora de aula, né Tentar ter aula agora Eu acho que eu vou aproveitar E pegar uma aula Será que vai ser aula de geografia, véi? Acho que é a única matéria Que eu não passei ainda Nenhuma Se for de inglês ou geografia Talvez eu deixe pra lá Deixa eu ver aqui Inglês Na, 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 na De maneira nenhuma Vou pegar essa aula agora Bom, já fizemos aqui Vamos dar uma salvada aqui Porque nunca se sabe, né Salvar rapidinho Beleza E agora é uma questão só da gente Opa Pula, Jimmy Maravilha E agora é uma questão só da gente pegar Tá toda a vadiagem Meu Deus Vamos lá Correndo pra cá Vai, Jimmy Pula Tem que saber se é aqui, né Ih, rapaz Não tem missão aqui, não Tem uma saída por baixo aqui do colégio Uma parte que Eu desconheço, véi É, então a gente vai atrás da nossa Lembretinha O nerd quer me bater, galera O nerd quer me bater Vai bater nessa criança aí, véi Para de fazer bullying em mim Eu não fiz nada Eu tinha o respeito de todo mundo aqui Agora eu perdi o respeito de todo mundo, né Só lembrando que naquele episódio O episódio passado O Jimmy achou que ia ficar com a professora E tinha um cara espionando, né Então ninguém sabe O que aquele cara Espalhou aí Para Para todo mundo Agora o problema é que eu estou sem capacete Olha lá Geralmente quando eu pegava lambreta Eu ia de capacete Isso pode dar merda Porque a polícia É muito chata Nessa porra Nesse jogo Mas eu tenho problema Vai ser rapidinho A gente vai pegar Vai pegar a missão E tudo vai estar certo, galera Desculpem mesmo Por não ter postado Esses últimos tempos Realmente eu só não quis Transparecer a minha Tristeza entre aspas Minha falta de ânimo Para vocês Foi basicamente isso Opa E lá vem a polícia Porque eu estou sem capacete Bom, pelo menos Não tenho sistema de estrelas Como tem no GTA Daqui a pouco a SWAT Não vai estar me perseguindo Não vai estar me perseguindo Então eu estou tranquilo Vamos lá Vamos continuar aqui Nossa senhora Você quase vai atropelar do jovem Vamos aí Apoiar daqui da lambreta mesmo Opa Ei, rapaz Para variar Eu me meti em confusão Toma aí Beleza Esse já era Agora eu vou ter que Nocautear você Meu Deus Beleza Gostei de ver Gostei de ver Eu estou quase morrendo O cara me tirou E eu não posso apoiar Toma Uma rasteirinha Eu estou quase morrendo Galera Beleza Com chute alto Aqui a gente Venceu E bem que eu podia Comer essa maçã Mas eu nunca posso Comer essa maçã Quase que eu joguei No mendigo também Tem uma doidinha aqui Tá todo mundo no chão Vamos aproveitar E seguir nosso caminho Para a missão Mas nunca a gente Fica sem Opa Eu pensei que era um elástico Só a bombinha também Beleza O bombeiro ali Querendo me ajuda Como que eu faço Porra velho Já do lado de lá Da cidade Acredito que aqui Agora A gente já fica No caminho certo Para a missão O problema é só um né Tá faltando Bincola Tá faltando A máquina de refrigerante Ou algo Um beijo De uma garota Será que tem uma garota aqui Todo mundo quer me matar Nessa cidade Nem adianta tentar parar Olha lá Vocês viram Beleza Aqui tem uma missão Vamos ver Vamos ver Quem vai dar Essa missão Para a gente Começar Vingança No senhor Burton Opa Gostosa Opa Opa Usa Porta 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 Sim Então Se pudéssemos Passem ele Em uma Em uma Em uma Dezinha Então O senhor Burton Poder Terceiro Interessante Asegure-se que ninguém vai te ver Deixa eu ver aqui como é que a gente faz isso Tá, não sei se dá pra voltar por aqui Não sei se é uma boa Beleza, saímos aqui, velho Tava complicado Tive que dar um breve corte aí Ou não, né, quem sabe Mas acho que sim E agora sim a gente vai chegar no local Indicado, com muito medo de ser visto Porque essas missões de stealth São meio saco aqui Não funciona muito bem o componente de stealth Nesse jogo, mas Aí te dá um jeito, né, já estamos chegando aqui Eu só gostaria mesmo de ter Uma máquina Porque eu imagino que vai dar merda isso Tem um supermercado aqui Ô jovem, desculpe Vamos lá, vamos descer rapidamente Antes que esse cara me pegue Como é que eu faço Pra comer alguma coisa aqui Será que dá pra comer alguma coisa? Aí, bincola Maravilha Saímos E Beleza Agora com o live completo Tudo fica mais fácil, né Vá loja de ferragens Em Burrow of Town Beleza A loja de ferragens Esta aqui Deveria ser pelo menos, né Não é, mas deveria ser Então Ele tá aqui pro lado Pegue o corta Vergalhão Beleza Isso aí é pra Porra, não vi Onde é que eu tenho que ir Mas O x no mapa indica Então não tem problema É só seguir aqui direto Nossa, velho A gente tem que dirigir até lá ainda Beleza Mais um episódio de Bully aí A galera curte demais essa série E não se incomoda em ver essas partes Então Eu fico feliz com isso E gravo com o maior prazer A gente vai encerrar Essa série em breve, galera Então fique ligado aí Não perca mais nenhum episódio de Bully Se você perdeu Tá aí na playlist Pra você também Não sei se é aqui Mas Creio que sim A menina tá aqui E aí Gostosinha Beleza Essa é a mulher dos sonhos Do Jimmy, né Destrua os banheiros Antes que o seu aboto Termine A sua corrida Tá, beleza Beleza Vamos lá Vamos Quebrar todos os banheiros Vandalismo Faz parte da vida do Jimmy Será que se a gente meter A moto aqui Já quebra? É Não, né Destruiu, né Tá bom Vamos lá Lá vem alguém Tentar me pegar Sem capacete Peguei Peguei Já foi Mais um Oh, velho Tropeou um cachorro Que pena Eu odeio fazer isso Volte Onde o Zoe está Para Porra Executar o plano Eu acho Volte ao parque Tá, eu tenho que voltar Para o parque Por ali Sair do parque Pensando que dava para ir Vamos lá Essa doeu, hein Sai, jovem Bom, é aqui no parque Então ela vai estar aqui Bem pertinho De novo vai falar Volte ao parque Meu Deus Que burrice, Jimmy Fica aqui dentro Cavalo Aí O cavalo sou eu mesmo, né Mas tudo bem Vai ter que usar esse E aí já com a Com a tesourona na mão Já para acabar com Coitado, velho E aí Bata contrator no banheiro Cara, é sério isso? Que isso, velho Ele podia ter matado o cara Não, aí foi foda, hein Nossa Eca, velho Eu quase vomitei agora Só de pensar nisso O cara tá com cocô na cabeça E alguns Nossa, velho Lixível é para você Nossa, cara Cara, cheio de cocô, mano Beleza Ganhamos mais 30 dólares aí Conseguimos Até que a gente não teve Nenhuma complicação na missão E acredito que seja isso, galera No episódio de hoje Dá para a gente pegar esse trator E ficar para sempre com ele Olha o help aí para você Não, é muito chato esse trator Pera aí, portão Calma Nossa, velho O que o cara tem sempre A gente usa A gente usa armas potentes aqui, cara Porra Tá, vou ter que te atirar então Toma Toma para você também É isso aí, galera Acho que eu vou ficando por aqui Depois de eliminar esses dois infelizes Mas a série de burro Continua Vou tentar fazer com mais frequência Rapidamente agora Porque Zomboid Eu ainda estou Tramando Alguma coisa Eu posso morrer a qualquer momento Do Zomboid Em off Então Eu estou preocupado com isso E estou gravando um pouquinho menos Então é o seguinte Se você gostou Já sabe É joinha, favorita Compartilha nas nossas redes sociais Me adiciona no Facebook A gente vai achar super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do nosso No Facebook Que é por onde tiveram meus vídeos E é isso aí, galera Estou de volta E É isso aí Até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Um abraço Fui